Opa, aqui é o Charles e nesse vídeo eu vou te contar quem pode ser um consultor empresarial. Ora, a rigor, qualquer pessoa que tenha algum conhecimento útil e relevante para a classe empresarial pode ser um consultor empresarial. Se a pergunta fosse quem pode ser um consultor, eu diria que qualquer pessoa, porque, claro, existem consultores na área jurídica, na área contábil, e em várias outras áreas, na área de engenharia, mas como o nosso vídeo é sobre quem pode ser consultor empresarial, eu preciso te dizer que é preciso que você tenha um conhecimento técnico que seja útil e relevante para a classe empresarial. Se você possui esse conhecimento técnico, se você tem uma especialização ou uma especialidade em alguma área que seja útil, você pode se tornar consultor de empresas. E olha, não necessariamente você tem que ter um diploma, ou tem que ser formado, ou ter nível superior, porque o mercado, a rigor, o empresário, ele quer uma solução. O que ele quer é que alguém chegue na empresa dele e ofereça uma solução para uma dificuldade que está causando problemas. Então, se você tem algum conhecimento específico, algum conhecimento que seja útil para ajudá-lo a resolver aquele problema, a levar para ele o resultado que ele deseja, porque, a rigor, o que o empresário contrata é resultado. Ele não contrata um consultor, ele contrata uma solução, ele contrata um resultado. Se você pode gerar este resultado para ele, então, ele não está nem aí para saber se você tem um diploma de especialização, se você é mestre, doutor, seja lá o que for. Então, essencialmente, para ser consultor empresarial, quem pode ser consultor empresarial, é qualquer pessoa que tenha algum conhecimento que seja útil para a classe empresarial, que tenha habilidades ou um conjunto de ferramentas que seja útil para apontar, dar direções e gerar soluções para a classe empresarial. Então, a dica de hoje era essa. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.